Assim, a partir de meia-noite de hoje, todas as pessoas que estiverem com gripe por precaução deverão ficar em casa pelo período de 14 dias. Fica suspenso durante 10 dias em todo o território do estado de Alagoas o funcionamento de bares, de restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres. Também deverão permanecer fechados para o público lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada. Eles poderão funcionar por meio de serviços de entrega, inclusive por aplicativo, mas fica vedada a presença de clientes nos estabelecimentos. Deverão ser fechados ao público templos, igrejas e demais instituições religiosas, museus, cinemas e outros equipamentos culturais, públicos ou privados, academias, clubes, centros de treinamento e estabelecimentos similares. Também não funcionarão os shopping centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos congêneres. As exceções são supermercados, farmácias e locais que prestem serviço de saúde do interior desses estabelecimentos. Eventos e exposições também ficam suspensos. Também deve paralisar suas atividades as indústrias, exceto dos ramos. farmácias e locais que prestem serviço de saúde do interior desses estabelecimentos.